E o nosso CD 25 anos chegou. Está aqui mostrando para vocês. Segue para mostrar coisas assim, é meio complicado. E para não ficar com cãibra aqui um tempão segurando, a gente está aqui o CD, chegou, graças a Deus. Vocês sabem que no início a gente disponibilizou nas plataformas digitais, né? Spotify, Apple Music, tudo. Depois a gente apresentou para vocês um cartão de download, né? Um cartãozinho que no verso traz um endereço da internet e um código. Você acessa o endereço, digita o código e baixa as faixas. Por fim, eu apresentei para vocês o nosso site, balterjunio.com.br, onde você clica em CD 25 anos e ouve todas as faixas. Mas faltava, é claro, o CD que agora está conosco. E eu já quero convidar vocês para o próximo domingo, dia 30, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana de Brasília, onde eu congrego. Nós estaremos lá pela primeira vez apresentando as músicas desse CD durante o culto que acontece nesse horário. Após o culto, é claro, você vai poder adquirir o CD e, se preferir, o pendrive. Portanto, minha gratidão a Deus porque o CD chegou. Obrigado a vocês que nos ajudaram. E se puder, apareça.